Alô galera! Chama, chama no canal! Chama, chama no canal! Chama, chama, chama aqui! Cola em mim, cola em mim! Olha o tio aí, ó! Olha o tio tá ali, ó! Aí, ó! Joginho! E aí, como é que vai galera? Tudo bem? Eu espero muito que tá já todo mundo vendo, pronta! Olha aí galera! Tamo aqui na casa do panda, deixa eu mostrar a churrasqueira do panda aqui, mano! Olha aí, ó! Essa é a churrasqueira da casa do panda! Que é? É outro nível, ó! Lá Brasil! Ó! A dona da casa! A dona da casa! Ela que manda na casa, ó! O senhor Henrique da primeira, né? É, e você é um tipo de palavra, é a sua, né? É, é assim, né? Esse é o panda, gente! Eu conheci o panda aqui, ó! Agora eu vou passar pro pro dono do canal! Aí, ó a tia ali! Olha o tio ali, ó! Oi, galera do canal! Oi, galera do canal do Leonel! Os walls, hein, tio! Ô tio zoar, hein, tio! Isso aqui da cachaça! Olha a hora, velho! Isso é só São Francisco! Olha o horário! Vai amanhecer aí, vai virar o dia! Olha aí, velho! Se fosse em Los Angeles, velho! A polícia tava chegando na porta, já! O Mr. Riggs tava lá na porta, já! Falando assim, ó! Ó, que que é isso aí, mano! Isso não é hora de... 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 de bêbado, tá? É! Esses brasileiros, mano! Ó, vou passar pro tio aí! Tô muito louco já! Desconsidera... desconsidera aí pelo menos uns... Pelo menos uns trinta por cento... Ô tio, tem como editar o canal do Leonel! Não tem edição? Não, não tem o canal do Leonel! Não, isso aqui é Guaraná! É energético! Nossa, a galera tá muito louca aqui, já! Galera chegou aqui, ó! Galera chegou aqui, já era... Sei lá! Que horas a gente chegou aqui? Uma e meia? Uma e meia! Tamo aqui bebendo igual um louco aqui! Deixa eu andar mexendo nas motos aí! Ó! Ó, gente! Desconsidera aí! Muita aí, viu? Galera do canal do Leonel aí, ó! Sou fã de todo mundo! É! É! Ele vai sair em frente! Ó! Ó! Vou levar vocês pra dar uma foto aí, pra conhecer! Ó, o Bernardo! Dá uma olva pra galera do canal do Leonel aqui! E aí? Aí, galera! Aí, galera! Aí, ó! Aí, ó! Vamos aí, velho! Aí, galera! Fernandão! Aí, ó! Nunca vi, gente! Um frio do caramba! E o Fernandão tá de... De um andamento curto aqui! Ó! Dá uma volta aqui, ó! Gente! Tão muito, muito doidos já, gente! Nossa! Tão uma aqui na casa do Panda! Ó! As motos deles aí! Galera! Tio trouxe! Tio trouxe! Ó! Tio emprestaram uma moto pro tio aqui, ó! Ó! Emprestaram uma moto pro tio aí! E... Meu tio tá rodando de moto! Tá igual um louco! Alucinado aqui em São Francisco! E eu já tô muito louco já, gente! Nossa! Gente! Desconsidera muito aí que eu falo! Tá? Gosto de vocês! Se inscreve lá no meu canal! Dê as Brasileirinhas, gente! Vai lá que... Vai ter muita coisa! Deixa eu voltar aqui na casa! Olha a dona da casa aí, ó! Aí, ó! Legal! Aí, ó! Aí! Uh! Uh! Ó o dono da... Ó! Ó o dono da casa! Fala o caralho do Brizola aí! Ai! Quem perdeu hoje aí? Mano! Que... Que breja que cê tão... Calma, calma, calma! Eu tomei uma beiga! Mas... O Leonel tava aí de... De 100 mil! De 100 mil, né? Ele não tava de FC 06! Não! Não era a moto dele, não! Não era... Sam Thin! Sam Thin! Não era a mesma! Não era! Não era! Então... Mesmo assim... A moto saiu junto, porra! Cês vão ver lá no vídeo, lá! Vai tá lá no canal do Pana! Jean Henrique Panara! Não, vai tá lá no canal do Pana! Vai tá lá no do... Brizola e Zip! Brizola e Zip lá! É nóis! Cês vão ver lá! Cês vão ver lá! O Leonel foi... O Leonel... O Leonel tem uns vídeos alucinados! O Leonel tem uns vídeos alucinados! O Pana gravou um vídeo aí do tio alucinado! Pela gravou um vídeo! Passou no avião, velho! Vamos passar pelo ali, ó! Vamos ver! Como é que ele fala? Só o PV que for falar? Galera, ó! Não! Jesus! Olha aí dentro! Filma a galera ali, dentro! Filma a galera! Vai que cola de novo! Faz a dancinha pra nós ver Ah é, eu vou fazer a dancinha pra finalizar o vídeo Olha lá, olha lá É um espelho? É um espelho Vamos ver se ele vai fazer a dancinha Isso aí galera, abraço, até mais